Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu não mó brisa de bala e ela louca me querendo Ela vai descendo, descendo, vai descendo Descendo, vai descendo, descendo, cacalcinha aparecendo Ela vai descendo, descendo, vai descendo, descendo, vai descendo Descendo, cacalcinha aparecendo Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome É o DJ Nano, tá? Só maladeza Só maladeza Eita, a metade dos bairros Sou modelão Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sento rebolando Chamando seu nome Eu sento rebolando Chamando seu nome Eu sento rebolando Chamando seu nome Eu não mal brisa de bala E ela louca me querendo Ela vai descendo Descendo, vai descendo Descendo, vai descendo Com a calcinha aparecendo Ela vai descendo Descendo, vai descendo Com a calcinha aparecendo Eu sento rebolando Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome